Olá, amigos! Professor Demóclis Rocha aqui. Neste vídeo, vamos treinar a fatoração de expressões algébricas. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo dos nossos próximos vídeos, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Eu vou começar aqui pelo item A. Temos 7x mais 7y mais bx mais by. Bom, vamos escrever uma forma fatorada para esta expressão. Eu percebo que aqui eu tenho 7 e aqui também eu tenho 7. Eu posso colocar 7 em evidência. Eu abro parênteses assim e completo. Por exemplo, aqui eu tenho 7x, mas eu já coloquei o 7 aqui. Então, aqui eu só escrevo o x. Então, vai ficar x mais quanto? Aqui eu tenho 7y, mas eu já coloquei o 7 aqui em evidência. Então, eu completo apenas com y, beleza? Agora, vejamos. Aqui eu tenho b, aqui eu também tenho b. O b é um fator comum. Ele aparece multiplicando x e também multiplicando y. Coloco b em evidência. Abro parênteses e eu completo com o que fica faltando. Aqui eu tenho bx. Eu já coloquei o b em evidência. Sobra só o x para eu escrever bem aqui. Aqui eu tenho by. Eu já coloquei o b em evidência. Sobra só o y para eu escrever bem aqui. E a gente pode continuar fatorando. Observe que aqui eu tenho x mais y e aqui eu também tenho x mais y. Esse é um fator que aparece multiplicando o 7 aqui e multiplicando o b bem aqui. Ele pode ser colocado em evidência. Então, fica x mais y aqui em evidência. Eu abro parênteses e completo com o restante. Aqui nesse caso, eu já coloquei o x mais y em evidência. Sobra só o 7 para eu escrever bem aqui. E nesse caso aqui, eu já coloquei o x mais y em evidência. Sobra só o b para eu escrever bem aqui. E acabou. Então, na forma fatorada, fica x mais y que multiplica 7 mais b. Se você já pegou o jeito, tente resolver o item b. Deixe um comentário com a resposta que você encontrar. Veja agora uma explicação para ele. Então, vamos lá. Eu começo identificando a presença de a aqui e aqui. Então, eu posso colocar o a em evidência. Abro parênteses. Bom, aqui já coloquei o a em evidência. Sobra só o x para eu escrever bem aqui. Agora que eu já coloquei o a em evidência, sobra o quê? Menos y para eu escrever bem aqui. Beleza! Está ficando bonito, hein? Bom, vamos lá. Aqui eu tenho o b. Aqui eu tenho o b também. Posso colocar o b em evidência. Mas eu vou colocar menos b em evidência para ficar legal. Você vai já ver o motivo disso, tá? Colocando menos b aqui em evidência, dessa partezinha aqui, só falta o x, né? Que eu escrevo bem aqui. Agora aqui, coloquei menos b em evidência. Só que aqui o sinal é mais, né? Então, eu vou colocar menos aqui para compensar, tá? E vou escrever o y também. Vou explicar melhor isso aqui. Se eu multiplicar usando a distributividade, fica assim, ó. Menos b vezes x, menos bx. E menos b vezes menos y, aí, ó, menos com menos na multiplicação, mais aqui, by, tá? Então, cuidado. A gente faz as coisas de uma maneira que, se a gente utilizar a distributividade, a gente volta para o que a gente tinha antes, tá? Então, multiplicando, ó, menos b vezes menos y, resulta em mais by. Então, a gente tem que ter esse cuidado, tá? Eu poderia ter colocado b em evidência aqui, né? Com o sinalzinho de mais do lado. Eu coloquei menos b, porque fazendo isso, apareceu aqui, ó, x menos y. x menos y é o mesmo que a gente tem bem aqui. Então, dá para a gente colocar em evidência de novo. Então, vou colocar aqui x menos y em evidência. Abro parênteses. E com o que a gente vai completar? Nessa partezinha aqui, ó, eu já coloquei o x menos y em evidência. Falta só o a, que eu escrevo bem aqui do lado, tá? Aqui, ó, eu já coloquei o x menos y em evidência. Então, eu completo com menos b aqui do lado. Então, temos aqui uma forma fatorada, tá? É claro que a gente poderia brincar com os sinais um pouco mais e escrever isso aqui de uma maneira diferente. É por isso que eu digo que isso aqui é uma forma de escrever de maneira fatorada a expressão que a gente tem, beleza? Então, se você ficar com uma resposta um pouco diferente, digamos assim, aí o professor tem que avaliar com calma para dizer se aquilo ali realmente está correto, beleza? Então, vamos lá, vamos brincar agora com o item C de casa. Agora, a gente tem que olhar com muito mais carinho. Olha para cá, olha para cá. O que essas duas parcelas têm em comum? Tem x aqui, tem x² aqui, beleza? Então, tem x aqui e tem x aqui, né? Além disso, tem um 3 aqui e tem um 3 aqui. Você não está vendo, não? Ah, mas você vai ver. O 15 é a mesma coisa que 3 vezes 5. Então, tem um 3 ali escondido. É ou não é? O 6 é a mesma coisa que 3 vezes 2. Então, tem um 3 escondido bem aqui também. Então, eu vou colocar tanto o 3 em evidência, o 3 que está escondido aqui, como também um x. Então, vai ficar 3x em evidência. E agora? Bom, o que eu vou colocar aqui é um valor que, quando eu multiplico, volta para 6x². Então, para que eu tenha 6, eu vou botar o 2 aqui, porque quando eu for multiplicar, se eu quiser multiplicar, na verdade, 3 vezes 2 é 6. Para que eu fique com x², caso eu multiplique, eu vou precisar colocar um x aqui, porque aí x vezes x fica x², entendeu? É por isso que eu estou escrevendo 2x bem aqui. Tem que ter muita calma e tem que ter uma visão, né? Para poder fazer isso aqui. Então, professor, como é que eu vou conseguir ter essa visão? Praticando. Praticando bastante, resolvendo questões. Você acaba desenvolvendo uma certa experiência. Inclusive, assistindo aula, vendo vídeo com resolução de questão, você adquire essa experiência, tá? Bom, aqui eu tenho 3x, aqui eu tenho 15x. Eu vou colocar o quê aqui para completar, né? Se eu multiplicar com o que eu tiver aqui, tem que dar 15x. Então, pensa. Eu tenho 3, aqui eu tenho 15. Eu vou colocar um 5 aqui, porque se eu multiplicar 3 vezes 5 dá 15, tá? E precisa de x? Não precisa, já tem um x aqui, ó. 3x vezes 5 dá 15x. Então, tá beleza. Tá ótimo. A gente fez a primeira parte da fatoração com tranquilidade. Agora, de novo, aquela brincadeira, tá? Vamos com muita paciência. Tem um menos aqui, menos aqui. Eu vou colocar um menos aqui, tá? Aqui eu tenho 4, aqui eu tenho 10, certo? Onde eu tenho 4, eu tenho 2 vezes 2. Onde eu tenho 10, eu tenho 2 vezes 5. Então, tem um 2 que eu posso colocar em evidência. Aí, então, eu vou colocar o 2 aqui, certo? Aqui eu tenho o y, aqui eu tenho o y. Eu posso colocar o y em evidência. Então, vamos ver com o que a gente fica. Menos 2y vezes o que eu vou escrever aqui agora, tem que dar isso aqui, ó. Menos 4xy. Aqui tá menos, aqui tá menos, aqui pode ser mais. Porque quando eu multiplicar, né, vai ficar com sinal negativo. Beleza. Pra que eu fique com menos 4, já que eu tenho menos 2 aqui, basta eu colocar um 2 bem aqui. Porque menos 2 vezes 2 dá menos 4. Beleza. E a parte das letrinhas? Aqui eu já tenho o y. Aqui eu tenho o y, então eu coloco um x aqui. Certo? Pronto, ó. Menos 2 vezes 2 fica menos 4. E a parte das letrinhas? Eu vou ter um x e um y. Aqui, ó, um x e um y. Tranquilo? Fácil ou difícil? Deixe o seu comentário. É fácil depois que você tenha uma certa experiência, né? Então, vamos lá. Aqui eu tenho menos 10. Aqui eu tenho menos 2. Então, eu taco aqui um mais 5. Porque menos 2 vezes mais 5 resulta em menos 10. Exatamente. E olha a letrinha. O y já tá aqui. Então, menos 2y vezes mais 5 resulta em menos 10y. Certo? E ficou bonito demais. Por que tá tão bonito assim? Porque agora eu tenho 2x mais 5 aqui e 2x mais 5 aqui, que eu vou colocar em evidência. Então, vamos colocando aqui 2x mais 5 agora em evidência. Abro parênteses, eu completo com o que ficou faltando. Já coloquei 2x mais 5 em evidência. Daqui vem 3x. Pronto. Já coloquei 2x mais 5 em evidência. Daqui vem menos 2y. É isso que eu escrevo bem aqui. E essa é a forma fatorada do item C. Uma forma fatorada aqui para escrever o item C. Vamos agora trabalhar com o item D de dado. Aí todo mundo, vamos! Pois muito bem. É só alegria, cara. Aqui já tá bem claro, né? Que eu tenho 2a aqui e 2a aqui. Vamos colocar 2a em evidência. O que aparece repetido. Coloco aqui em evidência. Coloco aqui na frente. Aqui, 2a. Já coloquei o 2a aqui. Basta eu completar com x bem aqui. Já coloquei o 2a bem aqui. Basta eu completar com menos y. Então, pronto. Tá aqui fácil desse jeito. Esse é bem tranquilo, né? Eu tenho aqui 3, eu tenho aqui 3. Eu tenho aqui B. Aqui eu tenho B também. Então, vamos colocar... Vou colocar menos 3B. Ok? Abre o parênteses e vamos lá. Já coloquei o menos 3B. Então, daqui falta eu escrever o x aqui nesse cantinho, né? Então, aqui está. Agora, aquela mesma jogada dos sinais, né? Aqui eu tenho um sinal de mais. E aqui eu tenho um sinal de menos. Aqui vai ter que ser um sinal de menos. Porque quando eu multiplico, na multiplicação, menos vezes menos dá mais, sabe? Pronto. Já coloquei o 3B. Então, escrevo só o y. Se eu multiplicar menos 3B vezes menos y, resulta em mais 3BY. Ok? Então, tendo esse cuidado aí com sinais, é sucesso. Bom, agora aqui eu tenho x menos y. Aqui eu tenho x menos y. Então, esse é um fator comum. Eu vou colocar x menos y em evidência, né? E com o que eu vou completar? Já coloquei o x menos y em evidência? Daqui vem 2A, que eu escrevo bem aqui. Já coloquei o x menos y em evidência? Daqui vem menos 3B, bem aqui. E é isso aí. Beleza. Sucesso. Está na hora de dizer que esse vídeo foi feito de coração para te ajudar. Se ele te ajudou e você quiser me ajudar de volta, deixe um comentário com uma carinha sorrindo. E compartilhe o vídeo. Amigos, eu tenho um canal em inglês. Nele eu converso com algumas pessoas sobre o idioma e falo um pouco sobre lugares legais que visito e sobre experiências que tenho. Nós já temos mais de 1.300 inscritos. Conheça e inscreva-se você também. Link na descrição. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus